Uma grande brincadeira, a gente fala que a gente tá indo lá brincar, chamando o público pra brincar com a gente. Legal. Aí assim, tu já tá há um ano e meio já de espetáculo, né? E o processo da montagem, antes do ano e meio, vamos dizer assim, terminou muito, vamos dizer, antes de montar? Antes da gente começar a ensaiar, a gente ficou oito meses fazendo aula de canto e dança. Aí fizemos paleme, a gente fez uma conversa. Três de ensaio. Três de ensaio. Três de ensaio. Mas antes disso, oito meses. Só de dança e canto. Porque nem eu, nem a Camila morgaram na época que era. A gente não tinha tido experiência com isso. A gente realmente precisava de uma prepara maior.